Como eu havia prometido no episódio anterior, quando nós falamos sobre a introdução, coloquei que a gente poderia trabalhar já pensando num cronograma, né? Então aqui eu construí um cronograma para a fase de metodologia. Então, eu fiz aqui um exemplo simples para vocês poderem utilizar. Eu vou deixar pronto e vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês poderem fazer o download. Mas eu vou explicar aqui como é que eu montei esse cronograma para vocês poderem fazer um parecido com o que vocês precisam para o trabalho de vocês. Então aqui eu separei a parte da metodologia em sete etapas, sete atividades aqui. Atividade A, obter material. Atividade B, preparar o material. C, realizar teste 1. D, realizar teste 2. Teste 3, analisar resultados e elaborar uma conclusão. Então aqui eu montei esse cronograma. Eu procuro sempre trabalhar com duração em dias e horas, justamente para você poder ter um controle melhor com relação a isso, quando for começar a executar a parte do projeto. Então aqui na parte da duração, eu fiz a duração em dias. Depois eu coloquei aqui duração mais provável, duração otimista, duração pessimista. Por quê? Pensando já em construir uma rede perto do CPM. Que eu vou explicar em um outro vídeo como é que vocês fazem a construção dessa rede e para que essa rede serve. Ela é muito utilizada em gestão de projetos. Então se você tem o Project, ele já vai fazer isso para você automático. Caso você não tenha o Project e está fazendo no Excel, é em cima disso que a gente vai trabalhar. Então eu já coloquei aqui as durações. Nas durações eu trabalhei em horas. Então aqui eu até inseri um comentário. Nessa duração provável para atividade A, o que eu fiz? Eu coloquei lá, trabalhando 4 horas diárias. Então como que eu cheguei nesse resultado? Aqui eu peguei a célula D7 e multipliquei por 4. Que é exatamente as 4 horas diárias. Então eu vou colocar um outro comentário aqui. Aqui eu peguei a célula D7 e multipliquei por 3. Que seria o quê? A duração otimista. Eu estou acelerando o meu trabalho. Então aqui eu vou inserir um comentário. Trabalhando 3 horas diárias. Trabalhando 3 horas diárias. Então eu vou conseguir reduzir aí o tempo do trabalho, do projeto. E aqui ó, D5 vezes 7. Então isso aqui trabalhando 5 horas diárias. Então eu já vou aproveitar que eu fiz aqui. Vou editar o comentário. Vou pegar esse valor que está aqui. E vou colocar aqui nessa célula. Inserir um comentário. Trabalhando 5 horas diárias. Então aqui você tem ideia de como você pode acelerar o seu projeto. Uma duração mais provável. Aquela que você idealiza como sendo uma condição que você pode trabalhar ali mais sossegado. Uma condição otimista. Onde você pode atingir os resultados de uma maneira melhor. E uma duração pessimista. Quer dizer, tudo der errado. Qual seria a condição que você faz uma previsão. Para a sua atividade correr dentro do que você pensa. Então, vou calcular a variância. Como é que calcula a variância aqui? Eu pego a duração pessimista. Subtraio da duração otimista. Divido por 6. E elevo ao quadrado. A fórmula, o porquê dessa divisão por 6. Por que eleva ao quadrado. Isso eu vou explicar no vídeo de perto de CPM. O desvio padrão. Eu vou tirar a raiz quadrada da variância. Então, eu vou obter o meu desvio padrão. Então, para a atividade A. Ela tem uma duração de 3 dias. A duração provável em horas dela é de 12 horas. A pessimista 15 horas. A otimista 9 horas. Uma variância de 1 hora ao quadrado. E um desvio padrão de 1 hora. Então, observe que aqui eu já montei o que? O previsto e o realizado. Então, aqui estou simulando a condição de realização. Então, eu já montei. Já deixei toda ela montada. Eu só vou fazer uma alteração aqui. Que eu vou colocar esse texto para cima. De forma com que eu consiga visualizar o que é previsto. O que é realizado. Eu poderia até colocar uma outra cor aqui. Para poder dar um destaque. Se você quiser colocar, pode colocar. E aqui eu coloquei a divisão das horas. Então, foi feito o que? O cronograma foi montado em função da duração provável. Então, como vai utilizar 4 horas diárias. E vão ser 3 dias. Coloquei aqui. No dia 1 do projeto. Da parte de metodologia. Vou trabalhar com 4 horas. No segundo dia, 4 horas. No terceiro dia, 4 horas. Vai fechar as 12 horas necessárias aqui. Sendo provável. Vamos supor que eu não trabalhe 4 horas. Eu trabalhe 2 horas. Então, você vai alimentar aqui. De acordo com o que você está trabalhando. O que você pode fazer aqui. É o seguinte. Ter uma mensagem aí. No texto. Com relação a atraso. Ou estar adiantado. Então, por exemplo. Se aqui você trabalhou 2 horas. Você poderia até colocar uma formatação condicional aqui. De que maneira? Formatação condicional. Vou criar uma nova regra. Essa nova regra vai trabalhar com apenas células que contenham. O valor da célula é menor ou igual a célula de cima. Então, se ela for menor ou igual a célula de cima. Eu quero que ela fique preenchimento verde. Para poder apontar que eu estou adiantado. Então, pode ver que aqui está adiantado. Se isso daqui tiver algum atraso. Vou lá. Gerenciar regras. Eu vou colocar uma nova regra. Então, formatar células que contenham. Se o valor da célula for maior do que aquela célula que está aqui em cima. Ela vai ficar vermelha. Indicando que tem um atraso. Então, aqui eu já consigo fazer o aplicar. Então, pode ver. Tem 2. Não está atrasado. Se eu colocar 3. Também não está atrasado. Se eu colocar 4. Ela já continua na mesma condição. Quando eu colocar 5. Ela já aparece o vermelho. Então, já parece que está atrasado o projeto. Nessa atividade. O projeto não. A atividade. Então, você pode preencher toda a sua planilha. Usando esse recurso aí. Para você poder observar. O que tem atraso ou não. Então, aqui eu já alterei. Já começou a aparecer. Ficar vermelho. Você pode até colocar. Se for igual. Você pode colocar amarelo. E assim por diante. Então, o que importa é você poder observar. O que está acontecendo no andamento aí. Do trabalho. Depois disso. Pode ver que eu montei aqui as atividades. Eu vou ter que observar. Nessa distribuição de horas. Que eu fiz aqui. Pode ver. 22 horas e meia. Foi distribuída em 5 dias. De forma que cada dia recebeu 4 horas e meia. No previsto. Atividade A. Ela vai acontecer. Logo que ela terminar. É que eu consigo fazer a atividade B. Então, quer dizer. A atividade B depende da atividade A. Depois. Para fazer a atividade C. Eu precisaria ter terminado a atividade B. Então, foi exatamente isso que aconteceu. A atividade B aqui. Ela termina nesse dia 8. Que seria dia 17. Domingo. Terminou aqui. Vai começar a atividade C. Então, observe o seguinte. Aqui. Ela só pode iniciar. Quando essa aqui terminar. Tá. A mesma coisa vale para o teste 2. Vamos supor que o teste 2 não dependa do teste 1. Então. O teste 2 pode ser feito em paralelo. O teste 3 também. Ele não depende nem do teste 1 nem do teste 2. Também pode ser feito em paralelo. Tem uma maneira que você vai conseguir. Aqui visualizar. E poder acelerar o que você precisa acelerar. Não perder tempo. Com o seu trabalho. Então. Aqui eu já coloquei todos os 3. Começando. Sempre na mesma data. No mesmo dia. E a distribuição eu fiz da mesma forma. São 12 horas. Dividido em 4 dias. 3 horas por dia. 21 horas. Dividido em 7 dias. 3 horas por dia. 15 horas em 6 dias. 2 horas e meia por dia. Quando eu terminar todos os testes. Pode ver que o teste 1 termina aqui. Então tem uma folga. O teste 3 termina aqui. Tem uma pequena folga. O teste 2 não tem folga nenhuma. Então quer dizer. Só depois que eu terminar o teste 2. É que eu vou poder iniciar o que? A análise dos resultados. Então essa análise dos resultados. Ela só vai poder começar. Depois que esse teste 2 ter terminado. E na análise dos resultados. Eu distribuí de que maneira? São 2 horas por dia. Porque eu estou usando aqui 4 dias. Totalizando 8 horas da metodologia. A conclusão também. Só vai poder ser feita. Depois que eu terminar ali. A análise dos resultados. Então terminou a análise dos resultados. Eu consigo distribuir a conclusão aqui em 3 dias. 1 hora e meia por dia. Vai totalizar 4 horas e meia. Então observe o seguinte. Eu coloquei esse cara aqui. Para ele poder coincidir. Ele tem que coincidir com esse cara aqui. Nessa coluna. O que você pode fazer? Você pode fazer uma comparação. Entre os dois elementos. Por exemplo. Se esse cara aqui for concluído. Num tempo menor. Está dentro do que foi planejado. Se foi concluído num tempo maior. Você vai poder colocar. Ele foi ter uma conclusão superior ao que foi planejado. Então. Eu vou criar aqui uma regra. Sem usar a formatação condicional. Eu vou formatar aqui. Eu vou mesclar. 5, 6, 7, 8 células. E eu vou criar uma condição aqui. Igual se. Este cara. Tá. Se ele for menor ou igual a este cara. Eu vou dizer que foi concluído dentro do prazo. Então. Concluído. Ou. Sem. Atraso. Entre. Aspas. Ponto e vírgula. Se isso for diferente do que eu coloquei ali como condição. Eu vou colocar com. Atraso. Então. Aqui aparece. Se a conclusão for feita dessa maneira. Então. Por enquanto. Ele está aparecendo aqui sem atraso. Tá. Ela não foi concluída ainda. Mas vai aparecer que está sem atraso. Vou até mudar aqui. O formato dela. Colocar ela na forma. Normal mesmo. Deixa eu mexer aqui no formatar. Então. Alinhamento. O texto vai ficar na condição que ele sempre. Ficou. Normal. Então. Aqui está sem atraso. Se eu começar a alterar aqui. Por 5. Por 6. Por 7. Pode ver que ele já mudou lá. Está aparecendo que está com atraso. Se eu colocar aqui 3. 3. 3. Tá. Sem atraso. Tá. Então. Você pode fazer o controle por aqui também. Porque muitas vezes você pode atrasar num dia. Mas pode recuperar esse atraso num outro dia. Então. Você pode fazer esse controle aí. De uma maneira bem legal. Aqui. Você pode. Se você quiser. Se ele for sem atraso. Você pode criar uma nova regra para ele aqui. Então. Se o valor da célula for igual a. Sem atraso. Se eu colocar aqui. Sem atraso. Acho que eu vou ter que colocar. Aqui. As aspas. Eu vou pedir para ele ficar. Verde. Então. Beleza. Agora. Se eu quero que ela fique. Ali. Uma nova regra. Eu quero que ela fique vermelha. Se o valor da célula. É igual a. Então. Aqui. Igual a. Com. Atraso. Eu quero que ela fique. Vermelha. Então. Aqui. Eu estou mudando. A condição. Para ela poder ficar. Vermelha. Vou aplicar. Vou fazer um teste. Vou pôr aqui. Cinco. Seis. Já ficou vermelho. Então. Está funcionando a regrinha. Já está automatizada. Essa parte aí. Então. Você pode estender isso. Para todas as outras. Linhas. Referentes. A. Realização. Outra coisa. Aqui. Importante. Nesse. Nesse cronograma. É um cronograma. Bem simples. Para você se orientar. Com relação. Ao teu trabalho. Para você não ficar perdido. Com relação a ele. Uma outra coisa. Importante. É. O que eu coloquei. Aqui embaixo. A parte prevista. E a parte realizada. Isso aqui a gente vai usar depois. Quando a gente for falar do Pert CPM. É. Eu coloquei aqui a parte prevista. Acumulada. E a parte realizada. Também. Acumulada. Então. Observe o seguinte. Na parte prevista. Eu posso fazer aqui uma verificação. Em quanto tempo. O trabalho será concluído. Então. Nesse caso. Para essa etapa aí. Que nós. Estamos. Estamos. Trabalhando. Que seria uma etapa de metodologia. Eu estou colocando uma condição. Em que ele vai utilizar 95 horas. De trabalho. Como que eu sei disso? Eu fiz o acumulado aqui. Então. Eu peguei. Fui fazendo uma soma das células. Só para essa. Condição. Prevista. Então. Olha só. Esse cara. É igual ao que está de início. Quando eu vir aqui. Eu já vou pegar o que? Eu vou observar aqui. Ele vai pegar. Este primeiro elemento aqui. Que seria. O L23. E vai somar com o M21. Aqui. Ele vai pegar o L. O M23. E vai somar com o N21. Ele vai pegar. O N23. E somar com o A21. E assim por diante. Tá? Então. Ele vai estar pegando cada um dos elementos aqui. E já fazendo a soma. E vai resultar em que? Num total de 95 horas. Essas 95 horas. Seriam o que? Seriam 100% do projeto. Né? Então. Eu vou criar aqui uma porcentagem. De que maneira? Eu vou pegar o valor. Que eu estou colocando aqui. Previsto acumulado. Tá? Eu estou dividindo esse valor. Por total que é 95. Se você quiser. Você poderia colocar de que maneira? Você poderia colocar esse cara. Aqui também. Porque ele seria o que? Ele seria uma soma de todas as horas previstas. Então. Olha só. Se você vir aqui. E fazer uma soma. Do que tem aqui. Em todos os elementos. Ele já vai te dar o valor. De 95. Deixa eu só formatar ele aqui. Colocar na mesma condição. Então. Tá lá. 95. Então. Eu poderia fazer o que? Nessa porcentagem. Eu poderia trabalhar. Ao invés de trabalhar com esse cara. Né? Eu poderia trabalhar com esse cara aqui também. Só não pode esquecer de uma coisa. Tem que congelar. Esse cara. Agora. Como é que você congela esse cara? Você vem aqui. Na hora que você vai montar a sua fórmula. Você vem. Seleciona o que você quer congelar. No caso aqui. Eu queria congelar. AG23. Eu selecionei o AG23. Vou tirar ele daqui. Tá? Eu seleciono o AG23. E logo que eu selecionar o AG23. Eu aperto a tecla F4. Ele faz um congelamento da célula. Para nós. E aí. Basta você fazer o que? Basta você arrastar. Até chegar no 100%. Por que isso é importante? Porque você consegue criar um gráfico. E observar. Qual é a porcentagem que você vai avançar. Por dia. No seu trabalho. Então. Observa aqui. O gráfico que eu criei. Ou melhor. Vamos criar ele novamente. Ele está feito aqui. Graf 1. Então. Aqui é uma curva. De. Andamento. Do teu projeto. Então. Quando chegar no dia 22. Ele vai ter que ter lá. O seu 100% concluído. Poder observar que ele aparece lá. 100%. Ah. Eu quero colocar rótulo. Beleza. Você vem aqui. Adiciona rótulo. Que aí você vai poder observar. Qual a porcentagem do projeto. Que vai avançar. No. No seu trabalho. Então. Observa que aqui. Em torno do dia 10. Entre o dia 10. E o dia 11. 50% do projeto. Já foi concluído. Até. Entre o dia 12. E o dia 13. 75% do seu projeto. Está concluído. Claro. Isso daí. Partindo da condição. Que você fez. Uma estimativa. Como você vai fazer esse gráfico. Você vem aqui. Na planilha que você acabou de criar. Você vai lá. Em inserir. Tá. Vem com o gráfico. Escolhe aqui. Um gráfico de linha 2D. Tá bom. O que você achar mais interessante. Então. Eu estou escolhendo esse outro cara aqui. Que ele vai aparecer com alguns. Com alguns rótulos já. Eu venho. Na seleção. Em cima. Do que eu acabei de criar. Eu vou em selecionar dados. Eu vou lá. Adicionar. Nome da série. Qual vai ser o nome da série. O nome da série. Vai ser previsto acumulado. Então. Ele já vai aparecer lá. Na nossa. Telinha ali. Ó. Previsto acumulado. Quais são os valores da série. Os valores da série. Você vai selecionar aqui. Os valores do previsto acumulado. Então. Ele já vai. Indexar ali. Na nossa telinha. Vamos ver depois. E. O. Reixo. X. Então. Pode ver que ele já traz aqui. Né. Quem é eixo X. O eixo X. Ele está. Aqui embaixo. Então. Eu vou selecionar ele aqui. Então. Ele já. Selecionou todos os valores. Eu posso colocar também em dias. No do mês. Por exemplo. Né. E. Ele já criou ali. A nossa. A nossa. O nosso gráfico. Eu posso tirar ele daqui. Esse gráfico. Tirar daqui. Eu vou mover esse gráfico. Por exemplo. Para uma outra planilha. Então. Mover gráfico. Uma nova planilha. Graf 2. Ele já criou aqui. A nova planilha. Eu venho aqui. Está 120%. Isso aqui não existe. Clico. Duplo clique aqui em cima do eixo. Tiro 1,2. Coloco 1. Automaticamente. Ele já vai fazer a correção. Para 100%. Eu não quero que ele apareça com duas casas. Eu venho aqui. Altero. Tá. Seleciono de novo o eixo. Vou lá em número. Tiro lá as duas casas decimais. Deixo ele com nenhuma casa decimal. Ele já atualiza automaticamente. Essa cor aqui. Não está legal. Está muito claro. Você pode vir aqui. Fazer uma alteração. Só selecionando. Você pode vir aqui. Página inicial. Selecionei. Vou colocar isso aqui em negrito. Eu vou trazendo uma cor mais forte. Por exemplo. Eu vou alterar o tamanho dessa fonte. Vou colocar ali como 20. Esse cara também. Eu não quero que fique desse jeito. Eu quero que ele aumente o tamanho aí da fonte para 16. A mesma coisa. Eu quero que ele faça nesse eixo. Aumenta aí para 16. Tá. Eu quero colocar rótulos. Eu venho aqui. Peço para ele poder adicionar rótulos. Ele adiciona todos os rótulos. E aí eu tenho já o meu gráfico montado. Para poder fazer a verificação diariamente. Essa planilha tem que ser alimentada todos os dias. Então conforme você vai trabalhando. Você vai indicando quantas horas você trabalhou naquele dia. Importante é. Você. Quando fizer essa parte. De estar alimentando essa planilha. Ela tem que estar sempre atualizada. Eu estou falando isso aí. Não é só por causa do TCC não. É por causa de qualquer coisa que você for fazer. Que você tiver que usar uma planilha. Em forma de cronograma. Você faz essa atualização. E não esquece que. Para trabalhar com esses caras. O ideal é você sempre fazer o que? O teu horizonte aqui. Sempre ser na forma semanal. Porque aí você vai poder ter. Ou você vai poder observar. Como é que foi o andamento do teu projeto. Tá. Então quando. A gente fizer o outro vídeo. Que a gente vai falar sobre o PET-CPM. É exatamente essa condição que eu vou mostrar para vocês. Como é que vocês podem fazer ali. Uma verificação. Semanal. De como está o andamento do teu projeto. Porque aí você pode acompanhar ele mais de perto. E ver alguma correção que você precisa fazer. Ou já verificar algum possível risco que possa ocorrer. Então já pensando já na ideia de gestão de projetos mesmo. Você poder fazer uma análise. Em cima do que você tem ali no seu cronograma. E do seu cronograma. Você vê. Se ele vai estar dentro do tempo que você planejou. Ou não. Tá legal? Eu vou deixar esse arquivo disponível depois. Para vocês poderem fazer o download. Tá. Ele vai. Você pode alterar da maneira que você achar melhor. As fórmulas já estão todas montadas aqui. Vocês observaram como é que eu fiz as inserções. Tá. Eu já deixei ele mais ou menos nesse padrão. Justamente para ficar mais fácil na hora que vocês forem editar. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês. Como é que vocês podem fazer uma relação aí com o PET-CPM. Que é exatamente a parte voltada à gestão de projetos. Que envolve toda a parte de probabilidade e estatística. Tudo bem? Não esqueça de deixar o seu joinha aí no vídeo. Tá. Se você não está inscrito no canal. Já se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.